Eu não vou pregar, eu vou só falar algumas coisas com vocês aqui e volto o microfone a quem de direito. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Número 15, quem encontrou? Amém? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o capítulo que Jesus lava os pés dos discípulos, lembra? E a verdade é que Jesus aqui demonstra grande preocupação para que o verdadeiro significado da serventia seja bem compreendido. E que ninguém julgue abaixo de sua dignidade para realizar a mais baixa das tarefas para os outros. Por fim, a serventia é uma disposição do coração e do espírito que se expressa através de ações concretas. Bem rapidamente, eu gostaria de falar sobre as quatro identidades da igreja. Fala, quatro identidades. Filhos, discípulos, servos e sacerdotes. Nós somos filhos porque Ele é Pai. Em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, está escrito Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 16, Ele diz que o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos discípulos. Somos discípulos porque aprendemos, porque somos alunos. João 8, versículos 31 e 32, Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Somos servos porque servimos. Porque obedecemos ao Senhor. João 12, versículo de número 26, Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Primeiros Coríntios 4, versos 1 e 2, Paulo diz, Portanto que todos nos considerem servos de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados, é que sejam fiéis. Somos também sacerdotes. Porque intercedemos. Porque trazemos o Pai aos homens. Primeiro Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as virtudes, as grandezas. Daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu vou ao Pai, vou como filho. Quando vou à Bíblia, eu sou discípulo. Não se esqueça que você está na casa de Deus, tá? Quando sirvo, sou servo. Quando oro, sou sacerdote. A igreja, ela precisa ter essas quatro características. Ou essas quatro identidades. A verdade é que a igreja precisa ser uma família. Porque existem muitas pessoas abandonadas, divorciadas. Excluídas da sociedade. Ignoradas. E estão precisando de uma família. Para acolhê-las. Para apoiá-las. Para ajudá-las. Não com palavras apenas. Porque o amor de palavras não serve. Deus ama e mostra a prova do seu amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Não é para você ajudar apenas em palavras. Mas sim através de obras. Mantendo essas pessoas. Ajudando essas pessoas. O social faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho. Como filhos nós temos intimidade com o Pai. Podemos chamá-lo de Papai. Feliz dia dos pais. Para os pais aqui. Paizinho. Papai. Ah, Papai. É ser íntimo. Como discípulo eu aprendo com ele. Eu sou um aluno dele. Como servo eu obedeço a ele. E sirvo as pessoas. Como sacerdote. Eu entro na presença dele. Nós entramos na presença dele. E falamos com ele. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,5. O primeiro Timóteo 2,5. Que não existe outro mediador. Entre Deus e o homem. Senão Jesus. Só Jesus. É quem media. A conversa com o Pai. Foi ele quem morreu na cruz do Calvário. Ele morreu. E ressuscitou. E o véu rasgou-se. E disse. Está livre o caminho. Venha falar com o meu Pai. Deus chamou toda a igreja para proclamar o Evangelho. Proclamar em todo o mundo. Mas ainda há 2 mil povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho. Existem mais de 2 mil línguas sem um verso bíblico em seu idioma. São cerca de 2 bilhões de pessoas. Que ainda não ouviram falar de Cristo. Você precisa ter informação de como que o mundo está. Isso é um congresso missionário. E a função da igreja. A missão da igreja, melhor dizendo. É antes da igreja. Primeiro a missão. E depois Deus criou a igreja. Projetou a igreja. E a igreja nasceu para executar a missão. Que desde muito antes da eternidade Ele projetou. No mundo existem mais de 6 mil e 500 idiomas. Eu acabei de dizer e repito. Tem mais de 2 mil línguas sem sequer um verso das escrituras. Por isso que precisa de jovens nas universidades. Fazendo letras. Para desenvolver textos com línguas que ainda não existem na Bíblia. Existem 1.850 línguas na África. 150 línguas apenas tem a Bíblia traduzida. Mais de 70 milhões de africanos não tem acesso às escrituras. Lembrem-se que a maior mensagem da Bíblia é missões. E se tratando de missões. Existem pelo menos no Brasil. Eu estou falando no Brasil. Existem pelo menos oito segmentos reconhecidamente menos evangelizados. Sendo 7 socioculturais e 1 sócio-econômico. Olha, os indígenas. Os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os surdos com limitações de comunicação. Os imigrantes e o oitavo. Que é um segmento socio-econômico. São os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Quando se trata dos indígenas. Quem me ouve diz amém. Existem 117 etnias sem a presença missionária. Sim. 117 etnias sem a presença missionária. E sem o conhecimento do evangelho. Essas etnias com pouco. E nenhum conhecimento de Cristo. Espalham-se por todo o Brasil. Com forte concentração. Principalmente no norte e nordeste do país. Os ribeirinhos. Na Bacia Amazônica. Tem 37 mil comunidades ribeirinhas. Ao longo de centenas de rios e garapés. As pesquisas mais recentes apontam. Que a ausência de igreja. Em cerca de 10 mil dessas comunidades. Os ciganos. Sobretudo a etnia Calon. Diz que no Brasil. Existem cerca de 700 mil ciganos. Dessa etnia. Apenas mil deles. Se declaram cristãos. Os ciganos se espalham por todo o território nacional. Precisa de missionários. De pessoas que preguem para eles. Aí tem os sertanejos. E louvamos a Deus. Por tudo que Deus tem feito. Entre os sertanejos. No grande sertão do Brasil. Os sectões do Brasil. Nos últimos 10 anos. Deus tem feito coisas extraordinárias. Há porém ainda 6 mil assentamentos. Sem a presença de uma igreja. Sem a presença de um missionário. Para evangelizá-los. Os quilombolas. Formados por comunidades de afrodescendentes. Que se alojaram em áreas mais ou menos remotas. Nos últimos 200 anos no Brasil. Há possivelmente 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Sendo 3 mil e 524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2 mil ainda permanecem sem a presença de uma igreja. De um missionário. Surdos com limitações de comunicação. No Brasil estima-se que tenha 9 milhões. De surdos. E a esposa desse novo presidente da república. Agora está desenvolvendo um trabalho. A gente precisa orar pelo novo governo do Brasil. Pela esposa que desenvolve um trabalho. Para alcançar essas pessoas. Que precisam de recurso. E precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Está fazendo 3 meses. Que eu fui no Egito. Para conhecer o mundo muçulmano. O mundo islâmico. O Egito tem 100 milhões de habitantes. Chegamos no aeroporto do Cairo. Uma escota policial com homens com metralhadoras. O exército nos levou para o deserto do Saara. E nós fomos fazer o que nesse deserto pastor? Nós fomos para um lugar construído por um homem. Um pastor. Ele quis comprar um lugar. Porque um dia Deus. Falou com ele que ele tinha que comprar um grande terreno. Para construir o empreendimento. Só que tem um detalhe. Ninguém que é cristão no Egito. Pode comprar um imóvel. Sem ter que passar por 16 instituições. Receber o carimbo das 16 instituições. E ainda receber o carimbo do próprio presidente do país. Porque se você é cristão. Na sua identidade está escrito. Tem um carimbo. Dizendo que você é cristão. Aí quando ele foi nas 16 instituições. Todas as 16 instituições. Inclusive o presidente da nação. Aprovou a compra dos 100 hectares de terra. Na mão dos beduínos. Porque é no deserto meu filho. É no Saara. Para quê? Sabe com quantos metros de profundidade acharia água. Segundo as pesquisas. Segundo as pesquisas. 350 metros. Aí as instituições do governo. Aprovou. Carimbou. E ele comprou. Pagou. Pegou o documento. Um dia à noite. Jesus apareceu a ele. Levou ele num lugar em visão. E disse. Cave o poço aqui. E ele levou a empresa que cava poços. Com nove metros a água jorrou. É um investimento. Milionário. Tem camelo. Tem parque de diversão. Pastor. É algo assim. Extraordinário. E aí levaram a gente para lá. No ônibus. Quando eu cheguei lá. Eu fiquei espantado. Porque eu pensava assim. Nossa. Eu estou indo para esse lugar. No deserto. Sangue de Jesus. Me ajuda. Quando chegou lá. Um negócio de primeiro mundo. Cem mil garotos. Passam por esse lugar. Todos os anos. Fazer o que lá. Jogar bola. Brincar nos parques. Tomar banho nas piscinas. Só que os funcionários. Daquele lugar. Todos são crentes. Ninguém. Fala de Jesus. Porque é proibido. Ninguém. Só que depois que aqueles garotos. Passam uma semana. Ali. Naquele lugar. Que eles voltam para suas casas. Os pais dos meninos. Ligam. Perguntando. O que foi que o senhor fez. Com o meu filho. Porque o comportamento dele. Ele mudou. Eles evangelizam. Sem palavras. Você é uma carta. Está escrita. Pelo próprio Deus. Ah. Meu patrão. Não quer que fale de Jesus. Lá na empresa. Não fale. Porque tem crente que é tolo. E eu falo mesmo. Fala tolo. E tu perde o emprego. Tu cala a boca. E a tua vida evangeliza. Eu conheci uma moça. Uma mulher muçulmana. Que estava com seu esposo. Ela. Ela teve um encontro com Cristo. Cristo apareceu a ela madrugada. E ela se converteu. No islamismo. A mulher não tem direito. Mulher é apenas. Um objeto sexual. O islamismo. É assim. É o Corão que diz isso. Compre um Corão. Tem em português. Você lê. Você vai ver. Como é que é. Ela apanhou do marido. Cinco anos. Mas não é uma sorrinha. Dizendo não. É espancamento mesmo. Porque ela se tornou cristã. Na maioria das vezes. Os maridos matam. A mulher. Matam o filho. Quando se converte ao cristianismo. Ou se não. Expulsa de casa. Essa foi o contrário. O marido espancou ela. Por cinco anos. E ela é irredutível. Que se eu vou continuar crente. Eu morro por Jesus. Quando um dia. Ele foi. Pegou ela pelo braço. Violentamente. E levou ela no hospital. Porque um amigo dele. Tinha sofrido uma queimadura. E o cara estava em estado grave. Na UTI. E ele levou a mulher lá. E quando chegou lá no hospital. Ele disse assim. Eu te trouxe aqui. Porque eu quero saber. Se seu Deus é verdadeiro mesmo. Você vai ter que orar. E meu amigo vai ter que pelo menos mexer na mão. E ela disse que quando chegou no hospital. Ela mesma contando. Ela disse que quando chegou no hospital. O marido dela pegou na mão dela. Porque mulher muçulmana. Não pega na mão de outro homem. Ele pegou na mão do amigo dele. Na UTI. Deitado. E a oração que ela fez. Eu escrevi aqui. Ela começou a orar. E disse. Deus. Se tu és verdadeiro. Se eu sou tua serva. Eu gostaria que o marido. O amigo do meu marido. Pelo menos mexesse um dedo. Caso isso não aconteça. Eu deixarei de te servir. E servirei a lá. Ao resto da minha vida. Quando ela terminou a oração. O homem não mexeu o dedo não. Abriu o olho. Sabe o que foi que aconteceu? Eles saíram do hospital. E esse homem. Foi parar na igreja. E a igreja é escondida. Mas a mulher quem levou. E o pastor ficou com medo. Quando o homem chegou. Eu disse isso. O homem está vindo aí. Para matar todo mundo aqui. Só que ele disse. Pastor. Não tenha medo. Aconteceu isso. 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 E isso. Meu coração. Não consegue parar de pensar. No Deus da minha esposa. Eu me sinto compelido. A servi-lo. Glória a Deus. Jesus está vivo. Foi por isso que Paulo disse. Eu vi ele. No caminho. Ele apareceu a mim. Eu conheci um professor de história. No Egito. Na faculdade tem 100 mil jovens estudando islamismo. E eu conheci um cara. Que foi professor da universidade. PHD em história. Ele começou a questionar a Bíblia. Questionar o Corão. E compará-lo com a Bíblia. E ele disse que a história da Bíblia o convenceu. Ele leu na Bíblia que o tratamento que o homem tem que oferecer para sua esposa. Não é o mesmo tratamento que se diz no Corão. Porque o Corão manda bater na mulher. Manda ter quatro mulheres no mínimo. E aí sabe o que foi que ele fez? Ele foi conversar com a esposa dele. E disse. Eu me tornei cristão. Porque ele disse que um dia por volta de três horas da manhã. Enquanto ele orava. Deus se revelou a ele. Jesus se revelou a ele. E ele contou isso à esposa. E ele disse. A partir de agora eu vou te tratar como a Bíblia manda. Porque eu sou um cristão. Sabe o que foi que ela fez? Ela foi e contou os pais dele. De uma família muito rica. E os pais dele. Empreendeu uma perseguição. Ele teve que fugir de casa. A esposa não quis mais ele. E os pais não quiseram. Quando eu conheci no mês de maio. Ele estava vivendo no nono país. O nono país. Porque todas as vezes que a família dele sabe que ele está num país. Envia uma célula terrorista para matá-lo. Para decapitá-lo. Até hoje ele está solteiro. E ele disse assim. Eu tenho saudades da minha esposa. Eu tenho saudades do meu filho. E eu tenho saudades do meu pai. Eu queria muito poder abraçá-los. Mas se eu não posso. Ele disse. Eu estou satisfeito em servir a Jesus. Amém. Faça alguma coisa para Deus. Aqui você tem liberdade para tudo isso aqui. Você tem liberdade para você glorificar a Deus. Você está aqui até esta hora. São 21 horas e 11 minutos. E a igreja está aqui aberta. O povo está ali escutando. Jesus está presente. Nós temos liberdade. Faz alguma coisa para Deus. Amém. Lá quando uma pessoa conhece Jesus. A primeira coisa que a pessoa quer fazer é se batizar nas águas. Se batizar nas águas. Teve um jovem. Teve um jovem que... Que ele passou no vestibular e ele ia para a Europa. Um país da Europa para estudar medicina. E ele acabou conhecendo Jesus e... E ele foi até o pastor da igreja e disse assim. Pastor, eu estou preparado. Mas não é preparado para se batizar. É preparado para se batizar e chegar em casa e falar com os pais. E o pastor quando foi batizar ele. Ele disse assim. Pastor, eu tenho dúvidas. O pastor disse. Então espere mais um pouco. Uma semana depois ele voltou. Ele disse. Pastor, eu estou preparado. O pastor batizou ele nas águas. E ele foi para casa. E quando ele chegou em casa. Ele chamou o pai. Pai. Eu tenho algo para falar para você. E ele disse. Conte. Ele disse. Pai, eu sou cristão agora. O pai pegou pela mão dele. Ele levou na sacada do prédio. No sétimo andar. E empurrou lá de cima. E matou o garoto. A polícia não vai fazer BO não. Porque o governo é muçulmano. Filho não questiona pai. Por que isso? Se questionar leva uma surra. Uma jovem de 26 anos de idade. Uma moça muito bonita. Esse testemunho aqui. Foi um testemunho que eu não tinha como não chorar. E não me alegrar. E não pular. Porque ela disse que conheceu Jesus. E ela foi se batizar. E o pastor perguntou. Você está preparado? Ela disse. Tô, pastor. E ela se batizou nas águas. E ela foi para casa. Depois de um mês de crente. Ela queria já se batizar. E quando ela chegou em casa. Ela pegou no braço do pai. E disse assim. Papai. Eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. E ele calado. Pai. Eu tenho algo para falar para o senhor. Olha. Eu sou cristã agora. Eu sou da igreja do povo da cruz. E o pai dela calado. Ela segurou no álbum dele. E disse. Pai. O senhor está ouvindo o que eu estou falando? Eu sou cristã. Eu agora sou da igreja. Eu sou do povo da cruz. O pai dela pegou violentamente pelo braço dela. Arrastou até a cozinha. Empurrou ela sobre uma cadeira. Ela se assentou. Ele foi no armário. Pegou uma vasilha de mantimento. Jogou em cima da mesa. Ele disse. Eu sei que você é cristã. A gente mora num lugar que tem 100 mil mesquitas. A cada 400 metros tem uma mesquita. Eu sei desde o primeiro dia que você foi. Mas olha aqui. Você sabe o que é isso? Ele abriu a lata. Ela disse. Não pai. O que é? Ele disse. Isso aqui é estricnino. Veneno de rato. No primeiro dia que você chegou aqui em casa. Você tomou com sopa. E eu esperei que você caísse aqui na mesa. Morta. E você não morreu. E eu fiquei impressionado. Eu disse. Eu vou no depósito. Porque não é possível. Cheguei no depósito. Eu perguntei. Você me vendeu veneno de rato? Sim. Ele disse. Você tem um mais forte? Ele disse. Tenho. Me dê o mais forte que você tiver. E ele me deu. E está aqui. Tem mais de 30 dias que você toma sopa com veneno de rato. E você não morre. Corre. Vá embora. E sirva ao teu Deus. Por isso que ela está viva e servindo a Deus. Você sabe quantos cristãos estão presos nos campos de concentração na Coreia do Norte? 70 mil cristãos. Aproximadamente. Presos nos campos de concentração. Trabalho forçado. Você não lembra quando Maria Sanguinária assumiu o trono da Inglaterra? Que John Knox, o fundador da Presbiteriana, teve que fugir da Inglaterra? Um dia ela disse assim. Eu tenho mais medo da oração de John Knox. Do que enfrentar todos os exércitos da Europa contra mim. O governo chinês está dando mil e quinhentos dólares para denunciar cultos. Ah, pastor, eu não sou crente, não. De alguma forma você crê em Deus. Então, você é infiel. Você é decapitado também. O governo chinês está dando mil e quinhentos dólares para quem denunciar onde está acontecendo cultos. Cultos. Ei. Eu conheci uma missionária por nome Aina. Aina. Essa aqui é a verdadeira obra da redenção, na verdade. Porque a Aina, quando ela conheceu Jesus, o marido dela pegou, espancou ela, expulsou ela de casa e confiscou o passaporte dela. Ela saiu do país dela e foi parar no Egito. Ela é mãe de dois filhos. E ela começou a se comunicar com os filhos dela. E o ex-marido dela, que espancou ela, que expulsou ela de casa e que confiscou o passaporte dela, descobriu o lugar onde ela estava. E sabe o que aconteceu? Ele mandou um recado para ela. Dizendo assim. Eu estou para me casar com outra mulher. Mas a mulher que eu vou me casar, ela não aceita os nossos dois meninos. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vendo os meninos para você. Se você não quiser comprá-los, eu os mato. Essa mulher, ela estava pulando. Porque ela trabalhou um ano e meio. Vendendo lanches. Para comprar os próprios filhos na mão do marido dela. E na noite que ela estava dando testemunho. Ela não sabia se ela pulava, se ela chorava. Se ela glorificava. Porque ela conseguiu o dinheiro. Que comprou os filhos dela na mão do marido. E também as passagens. E eles tinham embarcado no país deles. E ia descer no Cairo no outro dia. Ela comprou os próprios filhos dela. Aqui a gente é rebelde. Briga com o pastor. Muda de igreja. Responde. Faz o que quer. Balbúrdias. Eu conheci missionário dele. Está chorando. O missionário do Iêmen. Procure no Google aí que você vai ver. Sete jovens da Jocum. 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 Foram assassinados em praça pública no Iêmen. Por pregar o Evangelho. Eles matam em praça pública. Pra que todos vejam. Porque a religião é o islamismo. O pastor disse. Eu só queria fazer uma oração alto. E eu não posso. A gente ora de mãos dadas. Um com os outros. Enquanto choramos. A gente se olha. Se entre e olha. Porque nós não podemos orar alto. Com medo de alguém ouvir a nossa voz. Teve outro pastor que disse assim. Eu queria cantar e pular alto. E eu não posso. Porque no país que eu estou é proibido. Pregar o Evangelho. Eu conheci um missionário. Que a esposa dele foi estuprada. Por seis homens islâmicos. Na frente dele. Na frente dos três filhos dele. E o pastor perguntou pra ele. Vamos embora. Saia do seu país. Ele disse. Eu não posso. A minha vida é de Jesus. Deus está nos chamando pra uma responsabilidade maior. Deus está nos chamando. Nos convocando. Nos chamando pra fazer algo extraordinário pra Deus. E não precisa você morar numa capital. Como eu moro lá em Salvador. A nossa capital baiana. Não precisa. É aqui nesse lugar mesmo. É aqui. Deus tem algo nesse lugar. Aqui você pode gritar. Você pode exaltar. Você tem liberdade. Aproveita. Faça alguma coisa pra Deus. Faça alguma coisa pra Deus. O Espírito Santo está... Glória a Deus. Fala alguma coisa. Faz alguma coisa pra um Cordeiro de Deus. Jesus. Jesus chamou você. Não temas. O inferno. Não temas. Não temas. Não temas. O maior é o que está conosco. Levante uma das mãos pra dar glória pra Jesus. Aproveita a liberdade que você tem. Aproveita. Aproveita. Celebrem a Jesus enquanto temos oportunidade. Quem se alegra com Cristo nesta noite? O resplendor de sua glória. Canta isso aí, vai. Salve do destino. E aí Salve do destino. E aí Viva do destino. Amém. 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 Abre a boca, cana, 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 grita, se isso não. O céu não é real. Amém. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. O Espírito Santo está chamando você. Vem. Traz esta pessoa que está do seu lado. Traz. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Eu pediria com a permissão do pastor que você ficasse de pé. Alguma autoridade que quer se render a Cristo como Salvador. Vem. Jesus te chamou. A questão do evangelho, senhores deputados, senhora prefeita. Sabe o que que é? É renúncia. É que quando você passa a servi-lo, você tem que renunciar muita coisa. E isso é um filhão. Porque quando você está no mundo, tem sua religião. Mas você bebe, fuma e doidão. Sabe? Mas servida a Cristo. E talvez a senhora possa até dizer assim. Não, mas eu conheço o grande que é pior do que ele. É, eu também conheço. Mas não se salva. Não se salva. Talvez você diz assim. Pastor, eu não gosto de ouvir sobre isso. Porque vocês acham que vocês são os donos da verdade. Não é não. É isso aqui que é a dona da verdade. É a Bíblia sagrada. Prefeita, com respeito a senhora. O senhor deputado que está aqui. As autoridades que estão aqui. Que estão aqui. Olha só. A pregação de Jesus foi sobre a vida eterna. Se eu, eu sou pastor. Sou pastor. Se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno. Quem disse isso foi Jesus. Se a senhora, prefeito. Se a senhora não se entregar a Cristo. Se o senhor deputado. Secretário. Presidente. Se a senhora não dá sua vida a Jesus. E dizer, eu vou te servir. A senhora vai para o inferno. A senhora aqui do lado. Se a senhora não dá sua vida. Se a minha mãe Elisa. De 74 anos de idade. Se ela não servir a Deus. A Bíblia diz que ela vai para o inferno. A Bíblia diz. Jesus morreu para nos salvar do inferno. Mas para isso. Ele disse assim. Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E siga-me. Venha. Não é ofender ninguém não. Porque isso aqui é válido para nós. Se Jesus não vir daqui a 10 anos. Várias pessoas que estão aqui. Não vão estar mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 20 anos. Arrebatar a igreja. Vários dos que estão aqui. Não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 30 anos. Muitos dos que estão aqui. Não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 50 anos. A maioria dos que estão aqui. Não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 100 anos. Ninguém que está aqui. Estará mais aqui. Sabe por quê? Porque todos nós vamos morrer. E o problema não é morrer. O problema é para onde a senhora vai. Depois da morte. E Deus me enviou aqui. Para falar para vocês. Para vocês deixar o pecado. A vida para a graça. E entrar na glória. Ladrão não vai para o céu. Adúltero. Prostituto. Idólatra. Mentiroso. Fornicadores. Jesus quem disse. Pastor. O que é que você? O que é que você fala tão forte? Eu não posso falar sobre isso sorrindo. A Bíblia tem um versículo que diz assim. Não olhe para ninguém. Olhando para Jesus. O autor e consumador. É duro ouvir isso não é? Mas é a verdade. Está pensando que Jesus é um babaca é? Que morreu na cruz? Não filho. Ele deixou a sua glória. E se humilhou. Cabernaculou entre nós. E disse. Eu morro por você. Agora você vai ter que me seguir. Vem. Vem. Alguém diz assim para mim. Mude a pregação. Mude a sua pregação. Como que eu vou mudar? Não vou mudar. Esse capaz de boné de camisa branca. É crente? Venha dar sua vida a Jesus. Vem. 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 Se eu fosse você adorava a Deus. Ora por Ele. Isso. Vem. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica. Vem. 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 Aleluia. Senhor eu quero te pedir pela cidade de Baianópolis. Visita cada praça, cada beco, cada viela. Todo município. Todo município. Cada casa. Cada família. Em nome de Jesus abençoa este lugar. No nome de Jesus Cristo Deus. Todo espírito de idolatria, tráfico de drogas, vício. Em nome de Jesus prostituição. Alcança este povo e salva-os. Para a glória do seu nome. Faz algo extraordinário. As caravanas que vão voltar para suas respectivas cidades. Guarda no caminho. Do homem maligno. Do sanguinário. Dos projetos de Satanás. Continua abençoando o pastor que chegou aqui há três meses. Abençoa ele. Dá visão a ele. Projetos a ele. A vida do Sidney. Família. Aqueles que se desenvolveram. Se empenharam para realizar este décimo sexto congresso. Abençoa cada um. Deus. Recompense. Segundo o beneprácito da tua misericórdia. Ordena do alto a tua bênção Pai. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo em Jesus. De novo. Glória, glória, aleluia. 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 Baianópolis é do Senhor Jesus